O que é isso aí? O carro tá sendo enterrado? Ah, tá sendo enterrado com oxigênio. Ah, eu logo vi. Tá sendo enterrado com oxigênio. Tá com o anel. O anel fica fora do túmulo. Apareceu um ladrão pra roubar o anel. O defunto vai levantar, só pode ser isso. Eu passei aí esses 10 reais ali, mas tem um anel. Tem esse anel aqui, eu tentei tirar, mas parece que ele tá enganchado em alguma coisa que não quer sair. Eu não tenho muita força mesmo. O senhor queria ver se tira pra mim. Puxa aí, dá um jeito de desenganchar ele aí. O que ponto ele levantou o braço? O que? O Salvador é o defunto, o Salvador. O Salvador é o defunto. Caiu. Aí, agora, agora, viu? O que ele vai fazer? É o cemitério ou não? Ali é cemitério? É cemitério, é. É o cemitério da quarta parada? É o cemitério da quarta parada. Vai, vai, vai de pressa. Tira aí, eu queria mais... Ai, 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 na mão. Essa vai perder até o guarda-chuva. Você pode lhe ajudar, por favor? Tega esse anel aqui pra mim, que ele tá enterrando, nem você consegue pegar? A Rúcia é... A Rúcia é muito engraçada, né? Vai lá. Vai, vai. Esse aí não tem medo, não tem medo. Ele é covêndo, ele é covêndo.